E aí seus garotinhos juvenil criada a leite com pera moro cara porra estava de férias moro porra e voltei moro cara liga as luzes porra O imperador do mundo voltou Salve terrarianos aqui quem fala é o terraplay trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez galera estou trazendo o primeiro episódio da nossa série aqui de terrara 1.3 mobile no modo expert cara e antes antes de começar aqui a série quero pedir a vocês aí que deixasse o like beleza deixa o like vamos apoiar essa série aí beleza comenta aqui embaixo nos comentários o que você acha ou do vídeo beleza quando você terminar de assistir tudo eu quero avisar mais uma coisa tem um grupo aí da família terraplay aí no canal grupo no whatsapp que é relacionado à terrária lá você vai encontrar pessoas que jogam o jogo né é você pode jogar com elas também no modo multiplayer e tudo e bora lá começa essa série primeiro vamos aqui um jogador novo jogador agora eu vou criar o meu personagem cara Pronto galera queria que meu personagem tá no estilo só filéres do jeito que eu gosto agora vamos colocar aqui o nome dele né que é terraplay pronto terraplay aqui bora lá dá um ok personagem criado agora jogar agora o novo mundo novo mundo galera eu vou botar aqui no médio e no perito que no caso é o rádio o novo modo e o nome do mundo vai ser o que em adivinha adivinha o nome do mundo vai dar o que vai dar merda vai dar muito merda cara a gente eu acho que a gente vai morrer muito tá ligado vai morrer muito por isso que o mundo vai dar merda vai dar merda e vamos aqui clicar em criar feito agora vamos só esperar que aguardar o nosso mundo ser criado e pronto gang tá aqui o nosso mundo vai dar merda vamos aqui favoritar ele e vamos entrar aqui nele só vai moleque pronto foi criado aqui o mundo vamos começar vamos começar com o que madeira né pai vamos lá já coletando aqui madeira editor aproveita e bota aquela musiquinha lá rochedris enquanto a gente pega madeira não 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 coloca não deixa que eu vou cortar eu vou botar uma musiquinha com a minha boca mesmo vamos lá vamos Henrique ela galera todos os anos vão vão lá vamos começar galera vamos começar beleza peguei madeira aqui agora vão começar com seguinte vamos montar aqui a nossa droga a nossa casa jogo outro Eu tô aqui me acostumado aqui com os controles ainda Chegou quem? Chegou quem? Toma Moreu já Nice Beleza, eu coloquei aqui o chão Agora eu vou mudar aqui o cursor E vamos colocar assim, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui tem mais de 7, cara Mas não sei quanto é que tem aqui não Só vamos continuar aqui Ó, chegou outro slime Deixa eu ver ela Opa, deixa eu mudar o cursor Toma Sai daqui, você acha que vai me matar, mas não vai Opa Toma Nossa, velho, tá vindo um bocado Sai daqui Sai daqui Deixa eu tomar aqui Nossa Vou morrer, primeira vez Passou direto Nice, galera Calma aí, agora eu tenho que sobreviver dela Eu tenho que sobreviver dela Sai daqui Eu não vou morrer pra ela Eu tô sem vida Eu tô literalmente sem vida Oi Não vou me matar Não vou me matar Não vai ser dessa vez Literalmente não vai ser dessa vez Nossa senhora E eu morrendo agora Eu quero comer logo cogumelo Nossa senhora Bom, bora continuar aqui, né Asinha feita com sucesso Agora vamos aqui Criar aqui a nossa Nossa bancada de trabalho Ele tá vindo mais outra Nossa senhora Prenda, calma aí, calma aí Calma aí Vem cá Isso, guia Opa, guia Eu vou morrer, guia Morri Morri de graça, galera Morri de graça Primeira morte, hein Primeira morte Vamos ver quantas mortes a gente Vai arrecadar aqui no vídeo Eu esqueci do botão, galera Literalmente eu esqueci do botão Morre Sai daqui Mas aperta o botão Vou morrer de novo Não pode ser Toma, ó Fiquei perito agora Fiquei perito Sai daqui Não Aí Toma Morreu Vamos voltar rapidão aqui pra nossa casa Agora eu vou pegar aqui Colocar a nossa Pronto, aqui mesmo Vamos fazer uma espada larga aqui Deixa eu ver se ela veio com algum encanto Não veio Chance de acerto crítico ela veio Agora vamos ver Toma Agora não dá pra levar comigo mais não Vamos fazer aqui duas portas Uma mesa Uma cadeira E fazer aqui paredes, ó Colocar aqui a portitas Agora eu vou colocar aqui a parede, ó Nossa, eu não acredito que eu errei ali fora Agora não dá mais não, viu Agora não dá mais pro pai, ó Não dá pra levar mais Não dá Eu vou fazer um martelo Cadê martelo? Eu vou criar ele aqui só pra eu tirar Isso aqui de fundo Essa parede de fundo aqui que tá feia demais Pronto, terminei aqui Agora eu vou fazer tochitas Agora eu vou colocar na nossa casitas aqui Pronto, aqui tá bom Tirei minha lápide aqui Vou colocar aqui Nossa cadeira aqui também, ó Pronto Agora eu parti explorar um pouco o mundo Eu queria encontrar um deserto Ou minérios aqui na superfície que eu posso pegar Ó, chegamos aqui no bioma de É... neve Nossa, velho Tem que matar essa geleia aqui Nossa Vai me matar Vai me matar Deixa eu comer aqui E deixa ela subir aqui pra cima Venha pra cá Venha 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 Toma, morreu Deixar de ser gaiata E aqui, eu acho que ali é um deserto É não, não é um deserto não Mas tem esse laguzão aqui que eu vou tentar Passar por ele Vou usar madeira mesmo que eu não tô nem vendo Aqui eu quero saber também a nossa corrupção Tomara que seja o Cresson, cara Tomara que seja o Cresson Ó, tem vaso aqui Eu tenho que quebrar vaso também Nossa Um slime gigante Sai daqui Vai me matar, velho Já sei Vou correr pra cá Nice Vou fugir Tem que fugir Claro, morri Morri, dá não Tá difícil demais Já contei, ó Segunda morte aqui, ó Olha aqui, ó Apareceu esse negócio aqui Bizarro, ó Que eu não sei o que é ele Só sei que ele dá um dano Já morri pra ele, já Vou ver se eu Eu, Guia, consegue Ó, eu, Guia Não consegue matar ele Vai morrer o Guia também, ó O Guia vai Não, mata, Guia Mata, Guia Mata, Guia O Guia fugiu Medroso Covarde Deu Não dá pra driblar ele Eu morri de novo, cara Meu Deus Vai ir contando as mortes aí, viu Pode ir contando as mortes Ó, morri de novo Dessa vez não Vou deixar amanhecer Pra a gente poder explorar mais um mapa Porque não dá certo a noite A noite não tem como sobreviver Olha como a nossa casa fica de noite Rodeada de monstro, cara Rodeada Eu preciso urgentemente de girassol Pra diminuir o spawner aqui deles Que não tem como não Pronto, galera Até que amanheceu aqui Eu vou começar logo pegando madeira Que eu preciso urgentemente Que não tá dando, velho Não tá dando Não tem como não Os bichos tão dando demais Vou colocar aqui no chão A tocha Quando eu comecei o mapa Eu pronto Não vou morrer nenhuma vez Que eu joguei live Já sei pra onde vai Cadê? Já morri bem Umas cinco vezes já Ali na minha casa Já dá pra fazer um cemitério já De tanta lápide Que já tem aqui Olha aqui, ó Já tem três aqui E tem mais um no meu inventário Eu vou pegar madeira E vou partir ali pra direita Pra ver o que é que pode ter lá Tomara que tenha deserto Como eu disse Pra gente começar a fazer Uma armadura de iniciante Que é cacto Aqui tem vasos Deixa eu só passar aqui Pra ver o que é que tem mais dentro Ó, tem um baú Vou colocar Nossa, velho É porque eu bugo Não é essa daqui Que eu devo usar Deixa eu pegar aqui É essa mira aqui Que eu devo usar, ó Que ela não coloca Coloca mesmo Se coloca Sai daqui slime Sai daqui slime Não vai me atrapalhar Pode sair daqui Lá vem outra também Ó Tem outra aqui Deixa eu matar logo essa daqui Pra não ter perigos Pronto Pronto Matei Dei um pulo Escapei Agora deixa eu ver O que é que tem aqui dentro Vamos pegar Tudo Ah, tem poções de lembrança Tem flecha É, por enquanto Estamos save Vou pegar o baú também, ó Não vou morrer pra vocês De jeito nenhum Não tem que ir fácil Eu morrer Pra vocês Sai daqui Isso Passa direto Por enquanto Eu vou pegar madeira Agora deixa eu dar iluminado aqui Pra eu pegar Esses vasos também Por enquanto Eu vou deixar aqui iluminado Deixa eu ver o que é que veio aqui De interessante Veio poção Isso vai nos ajudar muito Essa varinha aqui, ó Ah, então ela gasta mana Ó, sai fogo É meio que uma flecha de fogo Sem nem explicar o que é isso daqui Ó, galera O que é que eu encontrei aqui? Eu encontrei a árvore, ó A árvore da vida aqui Eu vou chamar ela de árvore da vida Nem sei como é que se chama isso Vamos quebrar aqui ela E vamos adentrar nela aqui Pra ver o que é que pode ter dentro Nossa, deixa eu topar aqui em cima Que aqueles lá E me requerir cair aqui, ó Nossa Parece que não tem nada aqui É isso mesmo? É bom que aqui eu já pego pedra Pra fazer logo a nossa fornalha e tudo É, pois é Parece que não tem mais nada aqui Pronto, até que fim Consegui isso aí Quase que não saio Já tá vindo Uma geleia ali pra Pra me perturbar Seriamente Seriamente, bro Sai daqui, bro Nossa Deixa eu cair fora Deixa ela passar Isso Agora você vai sofrer A força Do Terraplay Toma Toma o nocaute Toma o nocaute Sem levar nenhum dano Toma Isso, garoto Tô profisso Tô profisso E até que fim Achamos aqui o deserto Eu tenho que ter Opa, tá topado Ainda bem Vamos subir aqui E pegar esses Cactos Não é mesmo? Deixa eu enfrentar esse bicho aqui Vem um por um Vem Vem você primeiro Isso Vem Ai more Ai more Acho que vai me matar Acho que vai me matar Vai me matar Não vai, cara Não vai Deixa eu ver se eu tenho Tenho porção aqui Eu já vou deixar Save logo aqui no inventário Né? Caso aconteça Alguma coisa comigo Mas só vamos Venha Sai daqui, demônio Cai fora Morreu Pronto Vamos pegar aqui Mais esses Cactos aqui Agora eu vou pegar Esses minerites aqui Ó Ver se eu tenho Porção aqui da lembrança Eu tenho Já vou deixar ela aqui Ó Deixa eu ver Onde é que eu vou deixar Aqui Pronto Vou deixar ela save Pra qualquer ocasião Aqui Eu esteja quase morrendo E eu volte logo pra casa Agora aqui, cara Me disseram que tem formiga E tem uma vez Porque é Danadinha aqui só Ó Atravessia com sucesso Que eu quero pegar Mais cactos, galera Eu quero ficar Bom nesse primeiro episódio Logo Beleza Coletando aqui Mais cactos Com sucesso Vou colocar aqui Uma tostita No chão Só pra gente Ficar save aqui E Peraí Primeiro eu vou enfrentar Essa geléinha aqui Ó Que eu já enfrentei Essa danada de novo Nossa Ela me deu dano Calma aí Calma aí Deixa eu trazer ela Pra essa Nossa Tem duas Deixa eu pular Por essa Beleza Vai passar direto A que vai me enfrentar Foi a que eu bati nela Então Que me enfrente Que me enfrente Eu não vou morrer Pra você Que eu tenho Cactos Pra Para pegar Eu tenho Cactos Para pegar Sai 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 daqui Vem pra cá Nossa Galera Nossa Morri Morri Dois de vida Olha ali Dois de vida Mas é só um hit Nela É só um hit Deixa eu pegar Aqui Poção Vamos lá Come 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 Não comi Não comi Velho Morri por besteira Morri por besteira Mas eu vou voltar aqui E vou pegar esses cactos Aqui estou eu Passando pela minha lápide Que triste Moedas no chão Nice O legal é que essas moedas Ficam girando Eu acho que é uma referência Ao Mario Nossa É muito cagado Pegar A mesma geleia Aqui Não acredito Pronto Passei direto Tô safe Nossa Primeiro eu tenho que Recuperar a vida Pra poder enfrentar Esse carinha aqui Nossa Eu morri A bicha pulou Em cima de mim Nossa Tô morrendo demais 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 Sabe o que eu vou fazer Eu vou logo ficar Logo forte Vou pegar aqui Vou fazer uma espada Que eu preciso E fazer aqui um elmo Deixa eu equipar o elmo Beleza Equipei Vou rebolar essa minha espada aqui Esse elmo Essa espada aqui Veio boa Então tomo save Mais save agora Agora venham Agora venham Cara Agora eu tô com os daninhos Roxeda Viu Nossa senhora Nossa Toma Toma Mexe comigo agora Agora mexe comigo Agora dá pra gente Voltar lá Não dá Agora dá Ó Ó o danado galera O danado que tinha me matado Agora não mata mais Ou mata Ou mata Não mata Não mata Pronto morreu Pegou minha moeda Tá com um brilhozinho Pegou a moeda que tava no chão Devolveu minha moeda Tem uns que vem meio que Arrastando um osso Um braço Nós estamos nós aqui De novo galera Sai 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 Não tô enxergando nada Só sei que eu tô me defendendo Nossa eu morri de graça De graça Apareceu muito olho Pode contar aí Eu acho que eu já tenho Umas dez mortes Já nesse vídeo Pronto O tamanho é esse aqui Se bora Vamos de novo Ó parece que ele não volta pra trás Ó segue em frente Beleza Vou matar Opa Rolé Depois eu vou pegar essa árvore aqui Vou tirar ela todinha Qualquer madeira que tá nela aqui Deserto aqui nós de novo Pela décima terceira Quadragésima Quintagésima Vigésima vez Nice Mais cacto galera Ó Pra nós hein Agora sim galera Agora eu tô me sentindo Todo poderoso Eu vou usar a nossa poção Da lembrança Vamos usar aqui ela Nice 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 Agora sim Acho que temos cacto aqui Suficiente Cadê? 54 Acho que 54 não é o suficiente Deixa eu dar uma conferida aqui Vamos ver Fazemos aqui o peitoral E a calça não deu pra fazer Infelizmente Então eu acho que eu vou fazer aqui Não Vou aguardar Vou atrás demais Vou esperar passar um tempinho Lá no deserto Pra gente poder fazer A nossa calça Pra ter o set completo Eu vou aproveitar Eu vou quebrar essa lápide aqui ó E eu vou fazer aqui A nossa fornalha Deixa eu ver se já data aqui A nossa fornalha Criei ela Vou pegar e vou colocá-la aqui no chão Beleza? E vou torrar Eu vou esquentar Sei lá Fazer barras Do minério de ferro Que eu peguei Cadê aqui? Aqui ó Vamos fazer aqui Deixa eu ver quantas dá pra ser Feita Parece que umas oito barras Foram feitas Agora eu vou criar aqui A nossa bigorna E vou deixá-la aqui Em cima Agora nela O que é que dá pra fazer? É pelo visto Com três barras de ferros Não dá pra se fazer nada Então eu vou aguardar Os cactos lá no deserto crescer Pra eu ir buscar eles Enfim Fazer o set completo aqui de cacto Vou aproveitar com essas cordas aqui Que eu tô Vou fazer esses rolos aqui de corda Que irão me ajudar futuramente Opa Tô criando aqui Tocha Cadê? Cadê? Eu tô criando flecha aqui É flecha flamejante Nossa velho É ruim que troca assim do nada Vou fazer também uma fogueira Que ela dá um leve Um leve regeneramento De vida E outra coisa Eu tenho esse daqui Nem usei galera Eu tenho essa paradinha aqui E não usei ainda Deixa eu ver como é que funciona Opa 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 não erra Eu tô erando Deixa eu só matar ela aqui Primeiro Sai daqui Sai daqui Sai Mas sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Moreu Novamente amanheceu aqui E eu morri muito essa noite Mas muito mesmo Deixa eu ajudar o guia Deixa eu matar Vai morrer Só pra deixar Vai fugir não Pronto morreu Eu morri muito Muito Eu tirei lápide já Eu tenho umas 4 lápides ali Tem mais uma aqui em cima da casa Tem essa daqui do lado Tem uma mesma aqui que eu morri E tem mais umas duas lá no deserto Ou é 3 Cara eu morri muito nesse episódio Muito Pode fazer as contas aí que é mais de 10 Mais de 10 mortes Ah vou pegar essa florzinha Que é bom que ela já me dá semente na chuva Deixa eu pegar ela aqui Pronto ó Ela me deu semente E também me deu a flor É folha d'água Ah já saquei esses bichinhos aqui do deserto Que soltam essas slimes Cara Agora eu saquei tudo Agora as peças tudo se encaixam Pra saber como é que funciona essa varinha Eu quero enfrentar E atirar aqui nele Pronto ó Matei ele Falta matar a geleia Pronto Desci aqui Ela vai me acompanhar ó A geleia azul Eu quero deixar passar Nossa Enfrentei as duas Agora eu fudei o meu parceiro Agora Vou voltar aqui Toma poção Ufa Escapei hein Se eu não tivesse tomado a poção Não sei o que seria de mim agora Eu tô muito cagão Tô muito cagão Pegar aqui mais ó Eu acho que vai ser o suficiente Pra gente poder fazer a calça Morri Beleza O importante é estar de volta aqui em casa Ah meu Deus Eu não sei quantas vezes eu morri Deixa eu ver aqui Tá aqui dá pra fazer ó Vamos criar aqui As calças Beleza Criado aqui Vamos equipar Agora eu tomo com um set Completo aqui de cacto Quero fazer a picareta Ah infelizmente não vai dar Pra fazer a picareta de cacto Mas foi esse o vídeo Gag Espero que vocês tenham curtido aí O primeiro episódio da nossa série aqui Eu sei que a gente morreu muito Espero que vocês tenham adorado aí As minhas mortes Porque eu morri demais Demais mesmo Então vamos deixar o like aí Eu vou pedir uma meta Não importa se vocês alcançarem ou não Eu vou trazer mesmo assim Mais episódios Eu vou botar uma meta aí de 200 likes Se a gente bater 200 likes Vai ser muito foda Vai ser muito gratificante pra mim Isso vai me incentivar a trazer mais vídeos Entende? Cada vez mais rápido Ao meu alcance Mas foi esse o vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E ativa o sininho Beleza? Tamo junto Valeu Valeu E foi Um beijo na budinha É nóis Castoro Valeu Valeu E aí E aí E aí E aí E aí